Travessia sexta-feira, 13 de janeiro, Moretti consegue despistar os policiais e tenta convencer Guida a fazer um acordo de separação com ele. Pilar afirma para seu comparsa que eles vão achar a localização do cofre. Isa avisa até o que Laís está se prejudicando no trabalho por causa dele. Ari estranha a curiosidade de guerra em perguntar se ele sabe sobre a pesquisa que Dante está fazendo para encontrar uma pessoa. Elu aceita a sugestão de Creuso de chamar Pilar para fazer faxina. Guida procura Stênio e faz exigências que sejam realizadas no prazo de uma semana para um acordo com Moretti. Laís comenta com Stênio que Otto está se sentindo pressionado. Ari aborda Otto na saída de seu trabalho.